Bora, vambora, vambora! No meio E aí, Jair Vou trabalhar, vou trabalhar, Dico! Que desgraçado, velho! Pelo amor de Deus, não vem do negócio de linha, não, gente! Pega a mão na mão que é melhor Ah, foi nada, não morre É a bola, hein, é a bola Na frente, na frente Vem, Rony, vem, Rony Tá aguentando não, Rony Só marcar, só parar aí, ó Vem, Rony Cadê o tiro? Sai de trás, aí! Vem, 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 vai! Vem, 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 vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem! Vem, vem! Vem... O cara chegou primeiro, a bola passou Fora da hora, hein O cara chegou né Opa Que isso Agora foi Agora foi Foi na bola do tornozeiro do cara Foi na bola Foi na bola do tornozeiro Se ele tivesse pegado a bola primeiro é uma coisa Falar com ele que isso é físico Como é que o cara está na frente e ele vai pegar a bola? Ele pegou primeiro o Rony para depois pegar a bola Depois ele pegou a bola A primeira é pegar o Rony Ele está começando a puxar agora Ele está começando a puxar Ele está começando a puxar o Rony Como tá no JK Você está jogando muito da bola Ele também era rápido уー . . .